Tô de copão na mão, curtindo o bailão Vou tacar nessa tchutchuca que tá chamando a atenção Ela pede pra mim bater logo na perna e na Tá curtindo a onda, sempre é hora pra parar Tá curtindo a onda, sempre é hora pra parar Lucaria sempre gera toda hora paredão Lucaria sempre gera toda hora paredão Eduvite solta essa que é mais uma explosão Eduvite solta essa que é mais uma explosão Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Taco, 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 bota assunto só na novela Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Taco, 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 bota assunto só na novela Taco, 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 bota assunto só na novela Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Tô de copo na mão, curtindo o bailão Vou tacar nessa tchutchuca que tá chamando a atenção Ela pede pra mim bater logo na perna e na Tá curtindo a onda, sempre é hora pra parar Tá curtindo a onda, sempre é hora pra parar Putaria sempre gera toda hora paredão Putaria sempre gera toda hora paredão Ei do beat, solta essa, quer mais uma explosão Ei do beat, solta essa, quer mais uma explosão Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Taco, 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 bota som só na novela Taco, 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 bota som só na novela Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Taco, 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 bota som só na novela Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Taco, 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 taco Obrigado.